Um caso que aconteceu lá em Nonoai e que prendeu um suspeito, então, por homicídio. Vamos ver aqui, a gente já tem a tela. Foi uma ação da Polícia Civil em conjunto com integrantes da 3ª Divisão do Exército Brasileiro e policiais da Brigada Militar, que resultou, então, em uma prisão por um suspeito de homicídio na manhã do dia 5 lá em Nonoai. O suspeito de 20 anos foi detido durante o cumprimento de mandato de busca e prisão temporária de duas ordens de busca e apreensão. O indivíduo, que não teve o nome divulgado nas informações, é apontado como autor na morte de Adão Rodrigues de Carvalho Fraga, de 28 anos, assassinado à noite a tiros no dia 24 de maio, no bairro Operário. A data, a vítima, então, foi encontrada caída na rua Andorinhas, já sem vida. Vamos mais para baixo aqui. O preso, então, foi recolhido ao sistema prisional de Sarandi, onde, então, deve permanecer pelo menos 30 dias para investigação, pois se trata de um delito considerado crime de hondo, segundo a delegada Diana Zanatta. Durante o cumprimento dos mandatos, o Exército utilizou cães farejadores para auxiliar nos trabalhos. A arma do crime não foi encontrada. Um caso de segurança que a gente sempre fala aqui no Bom Dia, né? A segurança repercute muito e a gente precisa falar desses casos com muita atenção cada vez mais.